Arô, leô, ni maior que o azô 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 Música 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 Que a luz divina esteja Com cada um de nós Aqui com a gente Com cada um de vocês aí Salve, salve o povo de santo Salve a vida Salve o solo, salve a lua Salve a saúde Salve a alegria Salve Bento Miguel Salve João Francisco Salve a força da vida Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cigana de pé Ela parou e leu Minha mão E disse Toda a verdade Eu só queria saber Aonde mora A bomba gira cigana Eu só queria saber Aonde mora A bomba gira Das alma Vinha caminhando a pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cigana de pé Ela parou Ela parou e leu Ela parou e leu Minha mão E disse E disse toda a verdade Toda a verdade Eu só queria saber Aonde mora a bomba gira A bomba gira da estrada Eu só queria saber Aonde mora a bomba gira da estrada Para oi Parou e leu Poço baixo Poço baixo Salve Deu uma ventaninha Oi ganga No alto da serra Oi ela Pomba gira Oi ganga Que vem descendo a serra Larou isso Deu uma ventania, oi ganga No alto da serra Ai ela, Maria Padinha, oi ganga Que vem descendo a serra Deu uma ventania, oi ganga No alto da serra Ai ela, Maria Padinha, oi ganga Que vem descendo a serra Deu uma ventania, oi ganga No alto da serra Ai ela, Maria Padinha, oi ganga Que vem descendo a serra Larou isso Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Outro amor faz chorar Canta aí Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Outro amor faz chorar Ninguém pode comigo Eu posso com tudo Lá na encruzilhada Ele é chuvilu Ninguém pode comigo Eu posso com tudo Lá na encruzilhada Ele é chuvilu Lá na encruzilhada Segura que lá vem ela Bom... 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 A ré da homem que aí vem mulher A ré da homem que aí vem mulher Ela é a pombazira rainha do candomblé Ela é a pombazira rainha do cabaré A ré da homem que aí vem mulher A ré da homem que aí vem mulher Ela é a pombazira rainha do cabaré Ela é a pombazira rainha do candomblé A ré da homem que aí vem mulher A ré da homem que aí vem mulher A ré da homem que aí vem mulher Ela é a pombazira rainha do cabaré Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 bicho licença Zai, 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 cope Master Salve, salve do caboclo, salve a mata Salve o espírito da floresta Salve as matas virgens Salve A lua lá no céu surgiu E a mata virgem estremeceu A lua lá no céu surgiu E a mata virgem estremeceu Onde é que andam os mensageiros de Umbanda Que até agora não apareceu Onde é que andam os mensageiros de Umbanda Que até agora não apareceu A lua lá no céu surgiu E a mata virgem estremeceu A lua lá no céu surgiu E a mata virgem estremeceu Onde é que andam os mensageiros de Umbanda Que até agora não apareceu Onde é que andam os mensageiros de Umbanda Que até agora não apareceu Chetua, 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 Mambacheto Manacueta, Chetua Ogun já venceu, já venceu, já venceu Em guerras e batalhas com oogu, só Deus Ogun já venceu, já venceu, já venceu Em guerras e batalhas com oogu, só Deus Ogun já venceu, já venceu, já venceu Em guerras e batalhas com oogu, só Deus Ogun já venceu, já venceu, já venceu, já venceu Salve Ogum beira-mar, ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar, ele trabalha na areia, meu pai, salve Ogum beira-mar, salve Ogum beije, Ogum vem se mata Ogum beira-mar, ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar, ele trabalha na areia, meu pai, salve Ogum beira-mar, ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha na areia, meu pai, salve Ogum beira-mar, Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra salta, filho de um banda, Ogum, pode cantar, Ogum e Ara, é daí, Ogum, Ogum e Ara, Salve os cantos de batalha, salve a sereia do mar, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, Se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra salta, filho de um banda, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demandas, Ogum, Ogum e Ara, ele vem de Aruanda pra salta, filho de um banda, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, Ogum e Ara, Ogum e Ara, salve Ogum meu pai, que o senhor seja a nossa defesa, que o senhor seja a luz, feliz, que o senhor seja a nossa sorte, o nosso caminho. Eu tô cantando aqui e eu já tô visualizando o momento quando tudo isso passar, que a gente já estiver, né, nos palcos, e a gente cantando esse repertório, eu tô aqui visualizando vocês cantando e com fé em Orixá, pelo dia de hoje, que eles nos proporcionem o quanto antes, de maneira segura, verdadeiramente segura, esse reencontro. E eu tenho certeza que o povo de santo já vai estar no coração de vocês, já vai estar, né, na vida, no cotidiano de vocês, porque a gente tá aqui num processo de construção, e isso pra mim é um presente, poder construir um trabalho, construir um repertório, construir uma história junto com vocês. Pedrinha, miudinha, miudinha, de Aruanda e Lagedo, tão grande, seu laje grande, de Aruanda e Pedrinha, miudinha, de Aruanda e Lagedo, tão grande, seu laje grande, de Aruanda e Pedrinha, miudinha, miudinha, de Aruanda e Lagedo, tão grande, seu laje grande, de Aruanda e Pedrinha, miudinha, Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu, que abarrotou, foi tanta água que meu boi nardou. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu, que abarrotou, foi tanta água que meu boi nardou. Tumbaê acabou, Tumba laica, Tumbaê guerreiro, Tumba laica, Tumbaê meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só. Tumbaê acabou, Tumba laica, Tumbaê guerreiro, Tumba laica, Tumbaê meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só. Tumbaê acabou, Tumba laica, Tumbaê guerreiro, Tumba laica, oh não me deixe só. Bacheto, 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 Bacheto. Vocês escutaram? Ouviu o grito da águia? Sim, sim. Um piado da águia aqui, forte, fortíssimo. Força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Foi numa tarde serena Lá na mata da Jurema, eu vi o caboclo bradar Foi, foi numa tarde serena Lá na mata da Jurema, eu vi o caboclo bradar Sua mata está em festa, Saravá, seus sete flechas, que ele é rei da floresta Sua mata está em festa, Saravá, seu pau bradio, que ele é rei da floresta Foi, foi numa tarde serena Lá na mata da Jurema, eu vi o caboclo bradar Foi, foi numa tarde serena Lá na mata da Jurema, eu vi o caboclo bradar Que o caboclo bradar Que o caboclo bradar, que ele é rei da floresta Sua mata está em festa, Saravá, seu boiadeiro, que ele é rei da floresta Que ô, que ô, que ô, que ô que era Sua mata está em festa, saravá Seu pena branca, que ele é rei da floresta Não há quem saiba avaluar o amor de um pai O amor de uma mãe Não há quem saiba avaluar o amor de um pai O amor de uma mãe Não há quem saiba avaluar o amor de um pai O amor de uma mãe Não há quem saiba avaluar o amor de um pai O amor de uma mãe Não há quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe Araribó é quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe Tava sentada na pedra fina quando o rei dos índios mandou me chamar Ela se chama Cabocla Índia, Índia guerreira do Juremar Tava sentada na pedra fina quando o rei dos índios mandou me chamar Ela se chama Cabocla Índia, Índia guerreira do Juremar Tava sentada na pedra fina quando o rei dos índios mandou me chamar Ela se chama Cabocla Índia, Índia guerreira do Juremar Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Tava sentada na pedra fina quando o rei dos índios mandou me chamar Tava sentada na pedra fina quando o rei dos índios mandou me chamar Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Mas mesmo assim o céu estava azul Tamboré, pembé, folha de Juremar Oxó se reina de norte a azul Oxó se filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum Ei, Boa, Loma, Ei, Lé Que Oxum levou pro rio E nasceu o Lobo Medé Sua natureza é da lua Na lua é Oxóssi, Eldé Eldé, Eldé Ei, Diqueto, Caboclo da Mata Eldé, Eldé Eldé, Eldé Ei, Diqueto, Caboclo da Mata Eldé, Quinta-feira é seu assé A xoxa, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta, enfeitada Monja e couraça trateada Na mão, Afá e Luquerê Ok, Aroxos Ok, Ok Azul e minha árvore sagrada Ok, Aroxos Ok, Ok Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A xoxa é quem manda nas bandas do meu coração Eu vi chover Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, pembe, folha de jurema A xoxa se reina de norte a sul Eu vi chover, eu vi relâmpia Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, pembe, folha de jurema A xoxa é quem manda nas bandas do meu coração E mandaê, mandaê Nas águas de alfazema Que a xoxa se mandou benzer As folhas da jurema E banda, e banda, e Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco E banda, e banda, e As águas alfazema Que o chó se mandou benzer As folhas da jurema E banda, e banda, e Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco A mata é o lugar De chão feiticeiro Quem quer entrar Tem que saber sair Quem confundir O velho dendereiro Não era só Com jabarandi E é bom seguir a seta Do mateiro Pra se livrar de atalhos Traiçoeiros O verde reino de ouro Agora tem A proteção de um arqueiro Abra a coral não vem mais por aqui Porque já viu Que o olho de Odé Sempre é certeiro Se a mata é o gongado O gan que bate no tambor Na gira do guerreiro Caçador E banda, e banda, e As águas alfazema Que o achó se mandou vencer As folhas da jurema E banda, e banda, e Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco E banda, e banda, e Lá vem o caboclo Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco Ok, caboclo Ok Seis horas em ponto Chegou o momento da nossa fogueira E a gente vai Tô dando pra vocês verem aí Acho que tá, né? Cabe-e-e-e-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí-lá-sí Com a ré de gole Orixá e noba Luce, louce Labia o mundo, almoce Caô, cabecida Cabecida Caô, com a ré de gole Orixá e noba Luce, louce Labia o mundo, almoce Caô, cabecida Cabecida Orixá e noba Orixá 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 Cabecida 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 Orixá Cabecida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de saúde, de força, de muita luz. Eu estava aqui agora cantando e às seis horas em conta a gente acendeu a nossa fogueira e saudamos os nossos orixás. Estamos aqui hoje em um momento de renovação, de celebração, de comunhão. E eu tenho muito, muito, muito que agradecer. Ouvir os meninos tocando dentro, João, Maria aqui do meu lado, cantar de casa, como eu falei e falo pra vocês, o quanto isso pra mim é sagrado, o quanto pra mim esse momento tem sido muito importante pra minha vida e também pra minha carreira. E eu sou muito agradecida por isso. Vamos cantar mais pra Oxum, João? Eu vi mamãe oço na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe oço na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe oço na caçoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe oço na caçoeira, sentada na beira do rio. Colcendo o rio, com o rio, com o rio. Colcendo o lirio pra enfeitar o seu congá. Colcendo o lirio, com o rio. Colcendo o lirio pra enfeitar o seu congá. Ei! Nessa cidade todo mundo é doce Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia, magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doce A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doce Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Abracei o mar, a lua cheia, abracei Abracei o mar, abracei o mar A lua cheia, abracei Abracei o mar Escolhi melhores pensamentos, vencei Abracei o mar É festa no céu, é lua cheia, eu sonhei Abracei o mar E na hora marcada a dona Alvorada chegou para Se banhar E nada pediu Cantou para o mar E nada pediu Se banhou no mar E nada pediu E via sorrir Uma dúzia de rosas cheiram Já fazemos presentes Eu fui levar E nada pediu Entreguei ao mar E nada pediu Me banhei no mar E nada pediu Só agradecer Só agradecer Para mim Para mim Mamba do môre E o Ora mim Para mim Mamba do môre Música 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 Fui beber uma aguinha e fui ajeitar meu tubante que estava caindo. Música 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 Seu caruru, eu hei de todo ano fazer caruru pra tu Cosme, Damião, vem comer seu caruru Eu hei de todo ano fazer caruru pra tu São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa dele, São Cosme que é caro No dia da festa dele, São Cosme que é caro Oi, badeia, Cosme, badeia, tô vagiando na areia Oi, badeia, Cosme, badeia, tô vagiando na areia São Cosme e São Damião, dois meninos querem brincar São Cosme e São Damião, dois meninos querem brincar Oi, badeia, padeia, tô vagiando na areia Os dois ele quer vagiando na areia Dois, dois ele brinca no mar São Cosme e São Damião, dois meninos querem brincar São Cosme e São Damião, dois meninos querem brincar Opa, de palma, você lê no mar Dois, dois ele quer vagiando na areia Dois, dois ele quer vagiando na areia Dois, dois ele brinca no mar Cosme e Damião, oh, cadê doru? Cosme e Damião, vem comer seu caruru Cosme e Damião, oh, cadê doru? Cosme e Damião, vem comer seu caruru Badeia, dois, dois, badeia no mar A casa é sua, dois, dois, eu quero ver vagiar Badeia, dois, dois, badeia no mar A casa é sua, dois, dois, eu quero ver vagiar Vamos levantar o cruzeiro de Jesus Vamos levantar o cruzeiro de Jesus No céu, no céu, no céu da Santa Cruz No céu, no céu, no céu da Santa Cruz E viva São Cosme e São Damião, doru, o alabar Crispim, Crispiniana Viva todos os ereis Viva toda a invejada Salve os orixás, caboclos, exus Anjos e arcanjos Salve toda a espiritualidade Salve a minha fé, salve o meu sagrado Salve a sua fé, salve o seu sagrado Salve tudo aquilo que pra você te faz melhor Que pra você te alivia a alma, te alivia o coração Salve tudo aquilo que é de verdade Tudo aquilo que é amor Tudo aquilo que é de alma E é isso que importa Aquilo que a gente sente na nossa alma E que muitas vezes pode não ter um nome Mas que existe E é... E é verdadeiro E está na gente Nasce com a gente Então nada nem ninguém vai tirar Aquilo que é nosso Por direito Aquilo que nascemos para ser E eu sou prova viva Desse milagre Muito obrigada Tenham todos Uma boa noite Muita luz Saúde Paz Que o povo de santo esteja de pé Que o povo de santo esteja firme Porque estamos atravessando o mar vermelho Mas a gente vai vencer A gente vai chegar Com saúde E em breve Com fé em Deus A gente vai estar juntos Se abraçando Obrigada a todos Que se fizeram presente Aqui Comigo Com João Obrigada Obrigada Com Maria Com Pedro Com Rafael Com a minha casa Obrigada por Dar a oportunidade A gente adentrar a gente A gente adentrar a casa de vocês Obrigada por vocês Serem pessoas generosas Comigo Com a minha vida Eu só tenho que agradecer Eu sou A prova viva De milagres Benção Segue um pouquinho pra cá Porque o fogo está batendo muito A outra perto de vocês Segue pra cá Se quiser puxar um pouquinho aqui Mais pra cá Pra cá Aliás Eu vou puxar um pouquinho pra cá Pra turma também poder Ver essa fogueira Que cresceu E muito Começou a ventar Ela veio com tudo E aí afasta mais de vocês também Porque a fumaça Tá muito forte aqui Eu fui ajeitar meu turbante Minha gente Começou a mudar de lugar Mas é isso Eu sou prova viva Desses milagres Sou muito grata Por mais uma vez Estar aqui Cantando de dentro da minha casa Junto com meus filhos Com a minha família Dizendo pra vocês Mais uma vez Se cuidarem Ficarem atentos Porque Tá tudo ainda Muito estranho Tá tudo ainda Muito incerto Tá tudo ainda Num processo Né? E o quantos Que foram já vítimas Desse Desse momento E desse processo Que a humanidade Tá vivendo Né? De um vírus Que surpreendeu A todos E que continua Surpreendendo Né? E a gente precisa Ter muita lucidez E sabedoria Pra lidar Com esse momento Para que seja Realmente É... Um momento Que a gente possa Conseguir Passar por ele Sobreviver A tudo isso É o que eu desejo Eu queria Dedicar esse show De hoje A Letiéris Leite Meu querido Amigo mestre Irmão Que fez a passagem Essa semana E que foi Muito duro Muito difícil E tá sendo É... Letiéris Fez parte Do início Da minha Da minha carreira Da minha história Me tirou De dentro de casa Com 15 anos de idade Pedindo autorização A minha mãe Né? Pra eu cantar Numa banda Dele E de Tony Mola Que também Já é falecido E... E... Eu jamais Vou me esquecer Do quanto ele foi importante Na minha vida E muito recentemente Ele me mandou Uma mensagem Falando do curso Né? Que ele estaria Também à frente De música E... E meu filho João começou A fazer esse curso E... O quanto ele É importante E... Foi importante E continuará Sendo importante Na vida De tanta gente Né? E o quanto O legado Que ele deixou aqui Deixará Fará com que ele Se torne Imortal Entre... Entre nós, né? As gerações Que vão chegar A geração De João Francisco E os filhos E os filhos E os filhos de João Que também Significa que a gente Precisa continuar Tendo cuidado Mesmo Vacinados Não deixem De se vacinar Se vacinem Eu só vou Voltar A fazer show Presencial Quando os meus filhos Estiverem Vacinados E a gente estiver Verdadeiramente seguros Nós aqui E vocês Daí Tá? Enquanto isso A gente se encontra Por aqui Desse jeito Com muito amor Dessa maneira caseira E sincera Que eu entrego Para vocês O meu canto A minha devoção A minha reza E... E tenho muito O que agradecer Porque vocês Me acolhem E me abraçam Mesmo que de longe Me apoiam Me respeitam E... Eu não tenho como Agradecer Todo o amor Todo o carinho Que eu recebo Diariamente É... Poderia estar sendo Muito mais difícil Mas... Esse amor Ele... Ele... Ele adoça Ele afaga Né? Esse acolhimento Essa sensação E essa certeza Que eu tenho De que... Eu não tô sozinha E que vocês São verdadeiros Anjos de... Anjos de... Da guarda Aqui... Na terra Pra mim E a gente... Vai se encontrar Num tempo... Certo Na hora certa Eu acredito Eu acredito Em tempo Eu acredito Na força Do vento Eu acredito Nesse fogo E que esse fogo Seja a transmutação Pra esse momento Que a gente tá vivendo Né? Quando eu me lembro Que... Eu já fiz Vários eventos Online E que eu tô Cantando de casa Há... Mais de um ano e meio É... É impressionante É incrível Tanta coisa Que eu aprendi Dentro de casa Tanta coisa Que eu estou E continuo aprendendo Com os meus filhos O quanto eles Me surpreendem A cada show A cada dia Né? A cada... Toque A cada ritmo composto Que eles tocam Sem... Sem terem ido Pra uma universidade De música Então eu acredito Na ancestralidade Eu acredito Nessa força Que nasce com a gente Na força Que nasceu comigo Na força Que nasceu Com as crianças Que fazem eles ser Hoje Meus filhos Amigos Meus músicos Meus companheiros Meus parceiros Né? É com quem Eu posso contar E... E eu... Eu escrevi sobre isso Esses dias E eu que sempre fui Mãe... Né? Mãe cantadeira Mãe sambadeira Mãe rezadeira Né? Mãe... Que... Desbravava E... Paria e tava cantando Paria e tava fazendo show E tava amamentando E tava criando meus filhos ali Do meu lado E hoje quando eu vejo Que o meu palco É estar na presença deles É estar na presença deles Né? E... E... Cantar com eles E fazer tudo isso acontecer Do lado deles É a resposta mais linda Que a vida poderia me dar De tudo que eu Me dediquei Né? Esse amor incondicional Quando eu vejo os meninos tocando juntos Com essa sintonia E eles tocam Assim... Esporadicamente De vez em quando Quando tão com vontade Aqui Não tem nada forçado Eles tão afim de tocar Eles começaram a tocar Eles começaram a pedir pra tocar E quando eu vi Eles estavam tocando o show todo E isso é ancestralidade Eu gosto dessa frase Eu gosto de dizer isso Porque... Comigo foi assim E eu tô vendo eles também Né? Maria tá passando batom aqui agora Na minha frente Vou mostrar É... Eles também São essa força ancestral Né? Bento hoje tava tocando acordeon Lá embaixo E eu me lembro que No aniversário dele Ele pediu um acordeon E eu dei um acordeonzinho pequeno assim De brinquedo Né? E aí quando eu vi ele Tava tocando asa branca No outro dia Que ele tinha ganhado o acordeon Então... Pra mim foi muito... Forte ver... A musicalidade deles assim E está sendo muito forte Ver que... O quanto eles... Nasceram musicais Né? E... Não só... Vou mostrar o que você tá fazendo Posso mostrar? Vou virar a câmera Vou virar a câmera Vou virar a câmera Um, dois, três e vou virar Não vou contar Então... Segredo nosso Tá bom? É... Mas é isso minha gente Fazer o show de hoje Não foi fácil Né? A gente... Quando perde alguém assim Eu... Tô muito arrasada assim Com essa... Com a perda desse meu grande amigo E... E... E como eu consegui ainda... Acreditar... Né? Mas isso também... É um sinal de alerta Né? Muita gente não entende Tantos convites de show Têm chegado pra mim Tantos... Tantos... Eu acho que eu nunca fui... Tão convidada pra show Como eu tenho sido E aí as pessoas às vezes não entendem Eu falo... Não gente... Ainda não... Ainda não... Né? E quando uma coisa dessa acontece É... É mais um sinal de que realmente ainda não Estamos frágeis É tudo ainda muito frágil É tudo muito ainda... Muito ainda experimental Não se sabe... Né? A medicina está sendo todos os dias desafiada E... E quem é da área de saúde Sabe bem do que eu tô falando Né? É... 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 É um... É um... É um desvendar de mistérios esse vírus Né? E suas variantes Né? Que não é apenas o vírus Mas são as variantes desse vírus Então isso tudo precisa Ser... Levado em conta Quando as pessoas voltam E aglomeram E tiram as máscaras Né? Não é tempo disso ainda E é preciso se entender E trabalhar sim A paciência Né? É um exercício De... De fé É um exercício De paciência É um exercício De alto respeito Né? Da gente Buscar calma na alma Toda vez que eu me proponho a fazer o povo de santo Eu também estou trazendo E fazendo esse chamado junto Esse chamamento Né? Junto com vocês Para que a gente busque a paz na nossa alma Para que a gente consiga A passar por esse momento Sem desespero Porque o desespero não vai levar a gente a lugar algum A gente precisa Ter lucidez Ter força Para que a gente possa criar possibilidades Né? Eu também estou me reinventando Eu também estou buscando novos caminhos Para seguir Né? Com dignidade Com respeito Com saúde Né? Saúde física, mental, espiritual, emocional Saúde Né? Eu acho que é o momento que a gente É o que a gente mais precisa nesse momento Né? É chamar essa energia de saúde Ter cuidado com os nossos passos Com os nossos atos Tudo vai depender das nossas escolhas Então, por favor Eu clamo Eu peço Que vocês Cuidem das escolhas de vocês A gente tem uma vida inteira pela frente Se a gente cuidar Com muita atenção Desse momento agora Eu vou repetir A gente tem uma vida pela frente E toda essa nossa vida que a gente tem pela frente Depende das nossas escolhas de agora Tá? Eu me lembro Vou dar um exemplo aqui para vocês Eu me lembro Toda vez que eu engravidava Uma estrutura familiar Porque eu vivia em estrada E as pessoas ficavam assim Mas como? Você é louca? Nossa, aquilo me doía tanto Porque para mim era tão sagrado Meus filhos, sabe? Mas como? Você é louca? Mais um filho Essa mulher toda hora com um filho Eu digo para vocês Olha aqui Olha aqui O que seria O que seria Da minha vida Sem meus filhos? O que seria da minha vida Sem essa boneca que está aqui na minha frente? Toda Embonecada de batom Não O que seria O que seria da minha vida sem eles? E Pegou essas folhas Para enfeitar o nosso cenário hoje Né, Peu? O que seria da minha vida sem eles? E Lógico que foi difícil Foi um desafio grande ser mulher negra, nordestina, num país racista, preconceituoso. Viver e sustentar uma família e conquistar a sua própria carreira com todas as dificuldades que eu enfrentei, com todos os nãos que eu recebi. Não foi fácil. E ainda com quatro filhos. E ainda, né, durante muito tempo da minha vida fora da minha terra. Foi difícil, sim, mas... Olha aí. Olha a resposta da vida. Né? Então, tem coisas que a gente precisa abrir mão. E agora, nesse momento, a gente precisa abrir mão de coisas. Eu converso muito com as crianças sobre isso. A gente também quer viajar, a gente também quer fazer um monte de coisa que a gente tá com saudade de fazer. Mas que agora, nesse momento, a gente precisa respeitar essa energia e isso que tá acontecendo. Né? Porque não tá escrito na testa de ninguém. Né? A gente não sabe quem tá contaminado, quem não tá. Quantas pessoas estão aí proliferando o vírus assintomático. né? Então, na dúvida, eu me resguardo. Até quando, realmente, a gente... A gente precisa fazer isso com responsabilidade. Eu tô falando isso muito pra quem tá no oba-oba, tá, gente? Eu não tô falando isso pra quem tá na labuta do dia a dia, pra quem tá conseguindo o pão de cada dia pra botar comida pra dentro de casa. Eu tô falando de... De quem tá completamente indiferente a tudo isso que tá acontecendo. Então, enfim, fica aqui o meu pedido de cuidado pra que vocês tenham calma na alma, respirem e acreditem que isso vai passar. E, com fé em Deus, logo, logo, a gente vai estar pelo mundo, pelos palcos, se abraçando. Né? Eu acredito nisso. Eu preciso acreditar. Esse momento vai chegar. Mas a gente precisa ir com calma. Sabe, com calma? Eu sei que tá todo mundo liberando máscara, mas não vão nessa. Protejam-se. Protejam-se. Mas guardem-se. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo, aqui em casa. Obrigada por permitirem também que a gente adentrasse a casa de vocês, tá? Aplaudam essas pessoas lindas. João, Bento, Maria, Pedro, Rafael. A minha casa saúda a casa de vocês. Fiquem com Deus, com orixá, com todos os encantados, com Exu, com Caboclo, com a Ibejada, com os anjos, com os arcanjos, com a energia suprema do Criador, da Grande Mãe, que todos eles nos tragam conforto na alma, no coração. Nos tragam sabedoria pra gente passar por esse momento com lucidez, com calma, com paz, com vacina, com saúde. Até logo, viu? Que a gente se despeça desse mês de outubro com muita gratidão. E amanhã, novembro chega. E que seja um mês de paz. Que a gente saiba agradecer a nossa ancestralidade, pedir perdão. e seguir em frente, olhar pro sol. Porque ele há de nos iluminar. Porque ele há de clarear nossos caminhos. De trazer pra gente tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é sincero e verdadeiro. Tá? Que a minha mãe ao chão coloque vocês nos braços, no colo. No baile. Cada um de vocês. Boa noite. Minas Eça Minas Eça Minas Eça Carma, Soroma, café, sorobo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda-feira é na mata que vem, Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve o amigo de Xangon. Salve o Xangon. Salve o Xangon. Salve o Xangon. Salve o Xangon. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Xangon. Xangon. Tchau, tchau. 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 Irobo along. Tchau, tchau anâmate. Oh, tchau, tchau. One объ kardeşim leaf. que vai chegar para a casa de vocês, para o coração de vocês, para a alma de vocês. Queria só mostrar um bocadinho desse lugar que já está a caminho, já está chegando. Logo, logo a gente vai estar lançando em todas as plataformas digitais, tá bom? Eu já vou-me embora, para a minha aldeia, eu já vou-me embora, camarada, para a surreveira. Eu já vou-me embora, camarada, para a surreveira. Eu já vou-me embora, camarada, para a surreveira. Lá tem sete estrelas, são sete os caminhos, todos levam a Deus, camarada. Nunca tô sozinho Eu já vou-me embora, camarada, para a surreveira. 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 Olha que coisa bonita! Olha que coisa bonita! Olha que coisa bonita! Eu já vou-me embora, camarada, para a surreveira. Eu já se emaiangolê, em casa Eu já se emaiangolê, maiangola Eu já se emaiangolê, maiangola Eu já se emaiangolê, maiangola Eu já volto embora Para minha aldeia Eu já volto embora Camara, para Juremeira Eu já volto embora Para minha aldeia Eu já volto embora Camara, para Juremeira Lá tem sete estrelas São sete os caminhos Todos levam a ter os camara Nunca tô sozinho Eu já se emaiangolê, maiangola Eu já se emaiangolê, maiangola Pode aplaudir A foto Pode fazer print, pode tirar foto 1, 2, 3 e... Sorriiiiiiii Aqui a foto pra Maricota Um beijo Fiquem com Deus Em paz e com saúde Muita luz Viva o povo de santo Viva a nossa casa interior Cuide dela com carinho Muito amor Hummm Hummm Certo Não